Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Cicobi Voz. É, novamente aqui no canal, hein? A assessoria de imprensa do Cicobi mandou uma nota. Vamos a ela então. Bem gente, você já deve ter visto um vídeo no nosso canal falando do Cicobi Voz onde é um cartão aí emitido pela cooperativa Cicobi para os seus cooperados, né? Se você é cliente, pode solicitar o cartão e se você não é cliente, abrindo uma conta, pode solicitar o cartão. O Cicobi Voz é um cartão múltipla função, débito e crédito e você pode sair com ele na hora emitindo nas agências do Cicobi. Ele é expresso, ou seja, você vai na agência, solicita o cartão se a agência tiver, no caso, a máquina de impressão do cartão você terá o cartão na hora impresso aí com os seus dados para você poder comprar e gastar à vontade. O limite mínimo do cartão é de mil reais, ou seja, você já sai lá com o limite mínimo já sabendo de mil reais, podendo ser maior que mil reais também. O cartão é sem anuidade, mediante pelo menos uma compra por mês de qualquer valor. Se você gastar um real, tomar um cafezinho 4,50, já está valendo. O cartão não terá anuidade nenhuma. O cartão é a variante Mastercard Gold Internacional e em breve estará disponível também a bandeira Visa, tá ok? Este cartão não participa do programa de pontos do Cicobi. No entanto, ele já traz o benefício aí de ser um cartão Gold Internacional e não ter anuidade mediante a uma compra. Se gastar um real, não paga anuidade nenhuma, tá certo? Caso você esqueça ou não gaste nada, vai pagar R$ 9,90 na anuidade, ou seja, é 12 vezes de R$ 9,90, R$ 118,80 anual. Agora vamos dar uma olhadinha na nota da assessoria de imprensa. O Cicobi lança cartão com emissão expressa e anuidade zero. O Cicobi Car Voz possui fatura digital, limite mínimo de mil reais e muitas outras facilidades. Com o objetivo de expandir os negócios e atender a demanda de mercado, o Cicobi investe em produtos para a faixa etária entre 18 e 35 anos. A novidade no segmento é o Cicobi Car Voz, cartão da categoria Gold Internacional com as opções de bandeira Mastercard e em breve a Visa. O Voz segue o perfil da juventude com agilidade na emissão e fatura digital por meio dos aplicativos Cicobi Car e Cicobi. Ao abrir a conta, o cliente pode receber o cartão na hora, com a função débito e crédito, com limite mínimo de mil reais. O Voz não é só um plástico facilitador de compras, é um cartão que enfatiza a voz do cooperativismo, onde a satisfação principal não é só ter, e sim ser. Ser ouvido, ser transparente, ser parte de algo maior. É um cartão de atitude, atitude de fazer a voz do cooperativismo e ecoar mais forte. Atitude de pertencer ao Cicobi e de dizer em alto som que aqui todos são donos, participam das decisões e fazem a diferença, afirma Marcos Chaves Carvalho, superintendente de cartões do Bancobe. O Cicobi Car Voz permite pagamento por aproximação, oferece a unidade zero, desde que seja realizada ao menos uma compra de qualquer valor no crédito ao mês, e as taxas de juros são mais justas. Para adquirir o Voz, basta abrir uma conta em qualquer agência do Cicobi ou por meio de aplicativo para celular faça parte, incluindo no código de indicação a hashtag Conexão Cicobi. Tá aí pra vocês a nota da assessoria de imprensa do Cicobi pro nosso canal, e vocês ficando ciente aí das informações do novo cartão de crédito do Cicobi Voz, o cartão da juventude, né? Pra ter o cartão, basta você ir em alguma agência do Cicobi ou no aplicativo do Cicobi você poderá solicitar esse cartão também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!